mas esquece que eles precisam de cuidados, assim como nós. Uma pesquisa dos Estados Unidos mostrou que os cães e gatos estão desenvolvendo obesidade, algo comum entre humanos e que passam a dominar também o reino animal. Por isso, a importância de cuidados e a gente cuidar direitinho da alimentação deles. Hoje a gente bate um papo aqui com a médica veterinária Irene Portela. Ela já está aqui comigo. Oi, Irene! Bom dia, querida! Então, a gente tem que cuidar dos animais como a gente cuida da gente, né? Claro, porque eles são nossos amorzinhos antes de casa, são nossos bebês e a gente tem que cuidar deles também, né? Então, a gente está vendo aí que essa pesquisa recente que foi colocada nos Estados Unidos fala muito, tem essa preocupação com a questão da obesidade nos animais, né? Sim, e é interessante essa pesquisa porque ela fala sobre os cães que cerca de 64% dos animais dos cães já são animais com sobrepeso ou com obesidade. E o que você traz de dica para a gente? O que a gente tem que fazer para ter cuidado? A principal dica para esses animais é sempre cuidar dessa alimentação deles pensando neles como pet. Porque a proximidade deles com a gente faz com que a gente queira agradar sempre eles, né? E como um bom brasileiro disse que a gente agrada as pessoas pelo estômago, a gente quer agradar os pets pelo estômago também. Só que a alimentação deles é diferenciada da nossa. A gente tem que pensar neles como eles sendo pets. E aí, gente, é importante que se entenda que, assim como eu estava falando ainda há pouco, da gente procurar, por exemplo, quando o bebezinho nasce, a gente já tem ali o pediatra que acompanha o bebê, o médico, a médica veterinária tem que já fazer todo aquele acompanhamento do animal também. Tem as vacinas que são super importantes. Exatamente. Quando o bebezinho nasce, quando o nosso pet vem para a gente, ali nos seus primeiros cuidados vai ter um médico veterinário que vai ser responsável por esse animalzinho. E ele vai ajudar, instruir o tutor como cuidar dele da melhor forma possível. Porque desde o início ele vai ter as primeiras vacinas, vamos ter os remédios contra verminose, contra carrapatos. Porque a gente, como eles têm uma proximidade muito grande com a gente, a gente precisa cuidar deles. Porque cuidando deles, a gente também cuida da saúde da família. É verdade. E a gente está vendo, inclusive, aí os animaizinhos, né? Os gatinhos e os cãezinhos também. E aí eu também queria aproveitar a oportunidade aqui, gente, para falar sobre essa questão de você adotar um animalzinho. A gente sabe que muito, a gente tem aí, inclusive, várias pessoas que se dedicam aos animais, né? E que estão precisando de ajuda. A gente tem aí, vamos falar... De ongles? De ongles. A gente tem desde os protetores que são... Os protetores de animais. Exatamente. Mas a gente tem a pipa, que é uma das mais conhecidas na nossa região. E fora isso, a gente tem os protetores individuais também, que cuidam muito bem desses animais e que precisam de um suporte também. Isso. E a gente pode adotar um animalzinho e deve ajudar essas instituições também, essas ongles que precisam muito das nossas ajudas. Ou adotando ou doando. Doando, com certeza. Porque, principalmente, quando a gente fala de alimentação, esses animais que estão nessas ongles, eles precisam muito desses alimentos. A gente sabe que um animalzinho, ele consome bastante. Então, quando tem um com volume grande de animais, a gente precisa também de um volume grande de ração, por exemplo. Recentemente, a gente viu nas redes sociais um cachorrinho que pesava mais de 20 quilos. Já era obesa e já estava com uma gordurinha no fígado. Isso tudo porque comia muita comida, gente. Comida mineira. Um pão de queijo ali, um tocinho, um doce de leite. Então, olha a situação dela, né? É complicado. Porque a gente sabe que esses tutores, eles não fazem por mal. Eles querem agradar o pet. Só que, tanto o pet, ele tem uma necessidade diferente da nossa, quanto a gente tem que pensar que existem alimentos que são tóxicos para eles. Enquanto para a gente é saudável, é legal, é bacana, para eles pode ser muito prejudicial. Um exemplo é a cebola e o alho, que é muito comum na nossa preparação de alimentos. Para eles, é extremamente prejudicial. Podendo causar até mesmo uma anemia nesses animais por causa da destruição das células sanguíneas desses pacientes. Olha aí, a gente consome o alho e a cebola naturalmente. Mas os pets, eles não podem. Tem que perguntar aqui para você. Meu gato só quer comer sachê e não consigo dizer não. Ele está com sobrepeso. Eita! Mas aí que está. A gente se engana quando a gente pensa que o sachê não é saudável para o animal. O gatinho, principalmente, ele tem muita dificuldade em beber água. Então, o sachê, ele vai ser um aliado nosso para ajudar ele a beber cada vez mais água. Porém, a gente tem que pensar na quantidade diária. Sempre quando você olha um alimentozinho para ele, principalmente o sachê, atrás vem dizendo a quantidade diária que deve ser fornecida para esse animal. Por dia. Então, você tem que se atentar àquilo. Exatamente. Então, quando ele fala dois, três sachês, é dois, três sachês durante todo o dia. E a gente se atenta a isso para poder manter ele saudável. O sachê não é o vilão, é a quantidade que pode ser prejudicial. E também, se ela notar que o sobrepeso está muito grande, é importante já fazer uma consulta para avaliar se não existe alguma outra coisa, né? Porque a gente tem que pensar que os cães e os gatos são muito diferentes um do outro. Então, não tem um peso específico que vai determinar que o animalzinho está com sobrepeso ou ele está obeso. O que vai dizer se ele está com sobrepeso ou obeso é a avaliação do veterinário. Porque a gente vai olhar todo esse animalzinho da cabeça ao rabinho para poder ver a conformação física dele. E depois que a gente percebe que ele está com sobrepeso ou que ele está obeso, a gente precisa entrar em um tratamento específico. Porque a obesidade, ela é, sim, uma doença. E aí, no mercado, a gente tem inúmeras formas de tratar esse paciente. Desde uma dieta específica, com alimentos que sejam específicos para animais obesos, ou a linha light, que é para aqueles animais que já estão com sobrepeso leve ou querem manter o peso. Mas também a atividade física, todos esses processos vão ser auxiliares no tratamento geral desse paciente. Maravilha. Mais pergunta aqui para você. Minha avó vive dando carne e frango para o meu cachorro. Ele já está com dificuldade de caminhar por conta do peso. Olha aí, agradável. É difícil quando a gente tem um idoso dentro de casa para tratar esse pet, porque muitas vezes eles não entendem a importância de eu manter esse animalzinho dentro do peso adequado. Esse aqui mesmo já falou que esse animalzinho está com dificuldade de caminhar. Isso já é um alerta muito importante, porque o animal precisa ter todas as suas atividades físicas diárias normais. Então, um animalzinho desse, ele tem uma conformação para receber um peso específico da genética dele, normal. Porém, quando a gente coloca ele num sobrepeso, a gente sobrecarrega demais. Desde articulação, sistema cardiorrespiratório, a gente percebe que esse animalzinho, às vezes, tem dificuldade de respirar. E isso pode ser prejudicial. Até porque o animalzinho que vive dentro de casa com a gente já vive pouco, né? Uns 10 anos, 12 anos, para quem queria que fosse uma infinidade de tempo, né? É pouco. A Nemi fala, o pajé já tem 10 aninhos e eu fico todo dia pensando, minha gente, minha salsichinha. Pois não é? A salsichinha, por exemplo, é uma raça que ela tem muita predisposição de problemas articulares. Então, o peso para ela tem sempre que estar adequado. Porque imagina, aquela coluna longa, aguentando muito sobrepeso. Muito sobrepeso não aguenta. Eu tenho duas. Eu tenho dois, né? O pajé e a mel. O pajé foi morar com a minha mãe, porque eu estava morando no apartamento, e eles são muito sensíveis. E aí, ele latia muito, os meus vizinhos me denunciaram. E aí, ele teve que ir morar com a minha mãe. E aí, depois eu saí do apartamento e voltei para casa. Mas aí, a minha mãe não me entregou mais ele. E eu fiquei pensando, ela se acostumou, eu deixo lá. Com certeza. Aí, depois veio a mel para fazer companhia. Porque é sempre importante. Gente, é tão bom um animalzinho ter uma companhia. Pois não é? E a gente não quer que ele seja eterno? Não é? Exatamente. E a felicidade, depois que a mel entrou na vida do pajé, ele é outra pessoa. Ele vivia doentinho, triste. Logo, a raça também, da salsichinha, eles são muito emotivos. São. Eles são super apegados ao dom, né? É muito comum. Tanto é que a gente tem aquelas crises de abandono que a gente fala, né? Porque o animalzinho fica aquele tempozinho sozinho em casa, e ele não entende que a gente vai sair e voltar, né? Ele acha que eles foram abandonados. Então, assim, muitas vezes eles ficam tão tristinhos por estar sozinhos dentro de casa que uma companhia para eles é maravilhosa. É, ele ficou outra pessoa depois que a mel chegou na vida dele. Com certeza. Meu filho hoje mora em São Paulo e esteve recentemente aqui. Foi dormir na casa da minha mãe. Olha, pois o cachorro ficou o tempo todo aqui no quarto, na ponta. Uma alegria, uma felicidade incrível. Gente, os animaizinhos de estimação... Eles não existem. Eles são maravilhosos, né? Ah, eu amo demais. Para finalizar aqui a última pergunta, não consigo dizer não para o meu pincher. Sempre dou as comidas que ele quer, olha os animais. Ai, mas também aquela carinha. Aquele pedidozinho com coração é difícil. É difícil. Mas a gente pensa que o seguinte, a dieta específica para o animalzinho com sobrepeso, ela não é essa tortura toda. Ela é saborosa, tem todos os nutrientes que ele precisa, e ele vai se manter saciado. Às vezes, esse contato dele, pedir uma comidinha, pedir alguma coisa para você, é muito mais um pedido de atenção do que em si o alimento. Então, a gente dedicar um tempo para eles, seguir a dietinha, eles vão ficar felizes, vivendo por mais tempo, mais saudáveis e junto com a gente. Que a melhor coisa do mundo é a gente ter o nosso animalzinho de estimação. Ah, Irene, obrigada. Obrigada a vocês. Volta mais vezes aqui no programa, tá? A gente já está chegando ao final de...